E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu foco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque estou aqui hoje na cidade de Balneário Campanil. Dá uma olhadinha na bichinha aqui, ó, pra vocês verem. E mano, hoje moleque, o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui nada mais, nada menos do que com a minha nova Porsche. A minha Porscheira foi modificada, cês tá ligado, né? Olha o visual que ela tá agora, rapaziada. Cê é louco, mano. O bagulho, mano, tá de outro planeta, galera. Tá de outro planeta esse carro, mano. O bagulho ficou surreal, mano. Ficou surreal. Olha aqui, ó. Dá até uma pose aqui, ó, pra uma foto. Na verdade, a gente veio de Amarok pra buscar a Porsche Parameira. E a Amarok está aqui comigo e a gente tava na seguinte dúvida. Que é você que tá com a Amarok aí e eu de Porsche. Cara, cê acha que as mulheres tão dando uma olhada pra você na Amarok ali? Não, não é pra casa, meu jeito. Cê acha mesmo, mano? Mano, as meninas, tipo, dão uma olhada assim. Acho que eu sou brasileira, né? A minha dúvida aqui é a seguinte, mano. Será que consigo fazer um teste aqui na praia, chegando em uma menina, com a Amarok, vendo qual que é a reação, né? Se é positiva ou se é negativa. E depois, caso for negativa, eu for de Porsche. Será que eu consigo fazer esse teste, mano? Mano, aqui é doce, tá? Mano, mas aqui, assim, a Amarok é massa. É massa. Eu acho que é assim, eu vou fazer esse teste. Você vai aqui na Porsche, primeiro, eu vou de Amarok, né? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma volta aqui pela praia. Tá um tempo chuvoso, tem uma galera andando na praia, o pessoal gosta muito de caminhar aqui. E tem bastante gente também indo pro trabalho, indo estudar, indo fazer suas coisas. Então, a gente vai fazer a seguinte coisa. Olha aí, vai de Porsche, Miguel. E eu... Não, você não pode me abandonar, não, mano. Só depois do vídeo. Só depois do vídeo, porque eu preciso fazer esse teste, mano. Eu preciso fazer esse teste. Ai, você me liga, mano. É um modo... Aí você me convoca. Pode ser forma, né? Eu sei que, ó, você vai lá na Porsche. Entra nela aí, Miguel. Entra nela aí. Ai, velho. Entra aí, entra aí. Fica, mano. Muito, na verdade. Vai lá, dá uma ligadinha nela. Dá uma ligada, Miguel. Obrigado. Aí. Nossa. Ave Maria. Eu não vou nem ligar a Maroc, mano. É. Porque não vai fazer barulho nenhum. Não, aqui é pulital aqui dentro. Pode falar. Tá lindo, mano. Tá lindo. Eu peguei. Se fosse mulher, eu te dava. Zero. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui, rapaziada. E, seja o que Deus quiser, mano. Vamos ver se isso vai dar certo. Sim ou não. Tomara que dê certo. Rapaziada, o que será que nós encontramos, mano? Será que nós encontramos alguma mina para nós abordar, para a gente ver? Mano, não sei. Sabe? Tipo, a caminhonete aqui é da hora. O bagulho, tipo, chama a atenção. Mas, eu tenho minhas dúvidas, né? Se, tipo, se ela realmente tem essa bola toda. Porque aqui, mano, é cheio das naves. Cheio das naves mesmo, rapaziada. E eu não sei, mano. Eu acho que só fazendo o teste mesmo para a gente saber. Eu vou dar uma passadinha ali na beira-mar, na beira da praia. E aí, a gente vai fazer esse teste, mano. Será que eu encontro, mano, alguma mina para a gente chegar de Amarok e, de repente, logo em seguida, chegar de Porsche, mano? É, agora vou falar para vocês, viu? Estou nas dúvidas aqui, mano. Sei não, hein? Só fazendo o teste mesmo para a gente saber. Passar ali na beira da praia, né? Porcheira lá atrás, roubando toda a cena, o filme inteiro. Não sei se vocês já viram nessa. Acho que é nessa aqui. Já saio lá na praia. Vamos, vamos que vamos. Porque, mano, faz tempo que eu não faço... Não, é na outra ainda, mano. Faz tempo que eu não faço um teste desse aqui no canal, hein, mano? Ainda mais na praia. Então, é só na prática mesmo para a gente saber. Se vocês gostam desse quadro aqui no canal, já sabe, deixa o likeão, se inscreve aí no canal, manda um vídeo aí para os seus amigos e vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Acho que aqui vira. Ah, que vira. Ai, 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 ai. Liga até logo ali atrás. Mano, qual será que vai ser aí a boa, hein, rapaziada? Será que vai ter boa nesse vídeo, mano? Finalzinho de tarde, 5h40, né? Horário onde está escurecendo. Na verdade, não era para estar escurecendo, é que o tempo já está escuro, né? Já está um tempo daquele jeito. Então, tipo, não sei, velho. Bom, eu vim bem na maciota aqui, observando, né? A gente vê o que nós encontramos, mano. Se encontra alguma mina para a gente chegar. Não sei, cara. Não sei, não sei, não sei. É tipo, isso aqui é mais na prática do que na teoria, né? Tipo, achar que encontra alguma mina, nós até achamos, mano. Mas eu não estou encontrando, velho. Ó, muito senhor aqui dando uma passeada. Meu sonho, quando eu estiver mais velhinho, é estar nesse pique, mano. Só curtindo a beira da praia. Esquece, esquece daquele modelo, mano. Meu sonho, mano. Quando eu estiver mais velhinho, ficar nesse pique, mano. Cara, vou fazer o seguinte, rapaziada. Como não achei nada aqui, vou dar uma passada ali na beira da Praia Brava. Então, quem sabe a gente não encontra nenhuma mina por lá, né? Quem sabe a gente não tenta chegar em alguma mina por lá se a gente encontrar. Bom, estou na caça, mano. Estou na caça, estou na busca aqui, né? Vamos ver se a gente encontra aí alguma mulher para a gente fazer o teste. Se de Amarok tem a mesma eficiência que de Porsche Panamera. Bom, vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Chegando ali na Praia Brava, eu volto com você, beleza? Ó, rapaziada. Não sei não, hein, velho. Tá fraco, mano. Tá difícil, mano. Tá difícil, rapaziada. Muito casal. Vamos pra rô, mina ali. Olha. Será, rapaziada? Deixa eu tentar aí, mano. Tentar aí, velho. Vamos ver. Ai, meu Deus. Vou espirrar água nela aqui, rapaziada. Daí que ela não vai aceitar mesmo. Será, mano? Dura que a Amarok nem é tão velha, mano. Vamos ver o seguinte, mano. Você pode levar uma multa. Não façam isso em casa, viu? Não façam isso em casa. Mas eu vou fazer o seguinte, brother. Eu vou esperar ela passar aqui. Eu vou chegar nela. Tem uma vaguinha bem ali. Vou parar um pouquinho mais pra lá, mano. Talvez evite problema, né? Pra bem ali. Bem aqui assim, ó. Ah, né? Tá bem... Mudou muita coisa, mas... É melhor. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar. Será que vai dar certo, mano? Será? Ai, 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 rapaziada. Vocês tem que deixar muito like nesse vídeo, mano. Muito like mesmo, mano. Carimba o dedão no like aí, viu? Ai, 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 ui, ui. Rapaziada. Eu tenho que vir parar pra cá, mano. Agora será que eu vou conseguir falar com ela do mesmo jeito, mano? Não sei não, hein, tio. Não sei não, hein, mano. Tomei logo uma fumada ali, rapaziada. Só por... Esse é o barulho da sua vez. Tomara que agora eu não tomei o quadro, né? Ô, moço. Oi. Ei. Viu? Você tá indo embora? Tô indo pra casa. Eu sou lá do Paraná, eu tô dando uma volta aqui, eu vim sozinho. Eu não conheço nada aqui. Pensei, se você quiser uma carona, eu posso te dar. Não, obrigada. Eu não trabalho, eu vou pra casa mesmo. Sério? Pô, eu te dou uma carona aqui. A cabelonete aqui tem espaço. Ai, pô, uma hora dessa, uma cantadinha barata dessa, me poupe, né? Poxa. Não, vai cantadinha mais ou menos. Eu tenho sala, trabalho até agora, vou pra casa. Beleza, então. Uma boa viagem pra você, viu? Obrigado. Tá peiga, mano. Rapaz, a menina ficou brava, hein, mano? Rapaziada, o Miguel tá ali pra frente com a Porsche e vou trocar com ele, mano. Vamos ver qual que vai ser a dessa mina, velho. Será que vai dar tempo de eu trocar, mano? Tomara que dê, velho. Ai, 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 ai. Deixa eu correr, mano. Deixa eu desligar tudo aqui. Aqui vamos. Miguel do céu. Eu trouxe uma morena ali, chamei pra oferecer uma carona. Mas, mano, ficou brava comigo, hein, velho. Sincero, por causa do caminhonete, não. Ó, corre lá pra caminhonete, que agora eu vou de Porsche. Vai de Porsche, vai lá. E eu te ligo, mano. Te dou notícias, hein. Deixa eu me dar notícias. Se tiver com duas, você me chama, porque é quatro é porra. Corre, Miguel. Que vamos, mano. Que vamos. Ai, molhei o pé. Nossa. Caguei o pé. Rapaziada. Será que vai cantar essa daí? Ó. Ó, ela vindo ali. Vou chamar a chamana, hein, mano. Olha que ela vai querer. Oi, Ana. Oi, moço. Oi. Oi. Tudo bom? Viu? Como que você chama? Eu me chamo... Ah, é? Viu? Eu me chamo Mike. E eu sou lá do Paraná. Eu tô meio perdido pra cá. Eu vim sozinho pra comprar esse carro e eu tô tentando conhecer aqui, mas eu não tô conseguindo encontrar nada aqui. O que você precisa? Pensei assim, ah, se você aceitar, de repente, uma carona até onde você tá indo e me falar alguns lugares que dá pra conhecer aqui na sua cidade aqui. Olha, aqui eu não sou te perguntando com ninguém, mas como tá chovendo, eu tô a pé, sempre serviço agora. Se você quiser, eu posso te ajudar. Pode ser? A gente pode comer alguma coisa, te mostra em algum lugar. Você aceitaria uma carona minha? Ah, eu aceito, porque tá chovendo bastante, tô morrendo inteira. Ah, é? Bom, nesse caso, então, pode ser. Aí você me mostra, me fala o que é legal aqui. Mostra, mostra sim. E suas dicas vão ser super bem-vindas. Pode vir, pode vir. Vem. Vem. Entra aí, ó. Fica à vontade, ó. Fica à vontade. Fica à vontade. Opa. Tudo bem. Beleza. Então, você é do Paraná? Paraná, tô aqui perdido. Você é solteira? Sou, solteira. Solteira. Ah, eu vim terminar agora, Vedi. Tá muito normal, tô sofrendo. Tá sofrendo muito, muito ou pouco? Olha, um pouquinho, mas logo passa, né? Com a sua vida mesmo. Passa, será? Ai, passa, passa. Tomara, né? Já não sei se eu gostava mais dele tanto assim. Ah, é? Aham. Mas, viu, é... É normal o pessoal chegar assim, você, aqui na praia ou não? Ah, às vezes sim. Mas eu não sou atumada a pegar carona coninho, porque eu não gosto, sabe? Ah, é? Mas é que você é de fora, e vê que você tá curtinho, que também tá chovendo bastante. Sério? Aham. Entendi. E você mora aqui perto? Eu moro ali na frente. Ah. Eu trabalho, estudo aqui também. Mas, viu, ó, fazer o seguinte, meu, eu penso assim, ó, que eu sei se sua memória tá boa, tá boa sua memória? Eu tava, por quê? É, porque assim, eu acabei de passar ali por você, e eu tentei falar contigo, mas você falou que eu tava de cantada fraca, coisa assim, e agora que eu troquei de carro, que acho que você nem percebeu, mas aí você aceitou carona, você quer me mostrar a cidade? Não, mas tava escuro, tava escuro. Tipo, me falaram mesmo, que aqui na praia, tinha que tomar cuidado, porque existia muita mulher que é interesseira, e eu acho que você é uma dessas. Sabe você uma interesseira? Sim, eu acho que sim. Tá nóis? Porque, tipo, ah, sei lá. Eu só vim te ajudar, se procurando de algum lugar. Ah, que na hora que ele trocou de carro aqui, tipo, sei lá, a simpatia mudou, sabe? Então, assim, eu acho que eu não vou te dar uma carona pra ter na sua casa, não. Acho que dá pra você descer aqui. Tá mandando eu descer? Isso, acho que é melhor você descer, e aí você segue só caminhar da peça, sabe? Sabe de brincadeira com a minha cara, né? Não, é. Tá me zoando. Não, é que, tipo, eu acho que eu vou pra outro rumo, sabe? Nossa, você é muito escroto, muito idiota, viu? Eu vou tomar outro rumo aqui. Sabe que eu acho que esse carro nem é seu. É, pode ser, pode ser que não mesmo. Sabe que eu acho? Nossa, você é muito idiota. Você tá falando sério pra eu descer esse carro, né? É, eu acho que é melhor, viu? Nossa, você é muito idiota. Pega ali, ó, vai ali, ó, pra... Vai caminhar mesmo, tá chuviscando, mas não tá tanto, né? Podia tá pior. Nossa, você é muito idiota. Não, fica tranquilo. Que arrependimento entrar nesse carro. Acontece, acontece. E não me arrepende, hein? Seu de você nenhuma vez, tá? Então tá, né? Fazer o quê? É a vida lá. Meu Deus. Ficou brabo, hein, rapaziada? Mas, mano, vai falar pra mim que essa mulher não agiu como uma interesseira, velho. Vai falar pra mim, rapaziada, que não. Deixa aí nos comentários pra mim o que vocês acham, mano. Qual que é a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários, mano. Vou fazer o seguinte. Vambora. E vou lá pro hotel. Vou mandar uma mensagem aqui pro Miguel já. Falando pra ele que não deu 4 a par. Que não deu, foi em nada. E vamos ver qual que vai ser a opinião dele. Depois eu falo aí pra vocês. Mostro aqui pra vocês no canal. Beleza? Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E... Ui! Tchau. 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 Tchau.